Atenção para o toque de 5 segundos Pessoal, estou chegando aqui no encontro Um encontro aqui de Calcaia Certo, é um encontro que tem anual Aqui em Calcaia, Fortaleza, Ceará Está muito concorrido, hein? Tem bastante gente até para entrar aqui É o Classic Costume Classic Costume Aqui em Calcaia Encontro de carros antigos E Kombi Homes E carros de outras marcas De marcas diversas Mas até para entrar está difícil, né? Aqui, ó Porque Aqui é a entrada da cidade de Calcaia Então está todo mundo chegando ali Tendo que desviar para a esquerda E a fila aqui para entrar no local do evento Está muito grande O evento começaria 3 horas Mas eu acho que o pessoal chegou muito cedo Chegaram muito cedo E tem muita gente Está dando muito É um encontro muito concorrido Eu vou ainda filmar o resto Tem até drone filmando Estou numa fila aqui Só de carro de Kombi Fusca Certo? Não dá para me descer e filmar Está um sol De rachar É o C Certo? De racha você Racha Racha qualquer um Até logo Fui Aqui, ó Estamos na entrada Já estamos entrando aqui no evento Aqui já dá para ver um monte de carros antigos Lambretinha Vou pegar um punho, ó Fica, 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 ó Bom, enfim, cara Consegui estacionar Consegui entrar Olha só Aqui Uma coleção de De Maverick Tudo Maverick, ó São três Engraçado que é um verde Um amarelo, um verde Um amarelo e um verde Certo? E Sem falar aqui na Na fileira de fusca Que tem, ó Estamos aqui, ó Fusca Um monte de fusca aqui, ó E é chegando mais Vou te dizer, ó É fusca pra caramba E ainda tem um Um Uma Uma Não sei nem que marca esse carro aqui Mas é É top Aqui, ó Esse Fiatzinho aqui 147 também Show de bola Tem muita gente hoje Tô vendo a combinha lá do Acho que é a combinha do Do Pablo Com a Roberta E já estão aqui a tempo Certo? Pena que não deu Deu pra gente chegar tudo junto, ó Aqui ficou A combi do Essa combi aqui Meia Meia estilosa Customizada Tá vendo? Tá quente E a minha aqui A cola coração aqui, ó É a amarelinha ali Do 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 É Meu Deus Meu Deus Eu esqueço o nome dos carros E aqui tem outros Mais outros carros aqui, ó Mas é muito carro Mas é muito carro Muito, muito mesmo Acho que se eu tiver que fazer um vídeo Eu tenho que esquecer meu carro ali Certo? E Tratar de De andar Valeu Fui Olha aqui, ó Todos esses carros Antigos Muito top Aquele fosquinho ali, ó Parece um fosquinho A meia oito Agora esse aqui E essa combi cruxinha aqui Tá muito show de bola Segundo A pessoa Me mostrou Diz que foi restaurada Ela Entendeu? Muito legal mesmo Toda cromadinha Bonita Pra caramba Show de bola Olha só Banco tudo em couro Toda vermelha por dentro Muito show de bola Esse Acho que é um doge Olha só Verde Abacate Muito show de bola Também, ó Da 77 Garais Borde Aqui Tudo foi Carro restaurado Pelo Um grupo Aí Que tem Que faz Restauração De veículo Muito show de bola Aqui Tabapuá Carro antigo Com um desses carros Uma rampa Pra transportar um Esse aqui Deve gostar Desse tipo de esporte Eu não sei Como é que é o nome Dessa Desses carros aqui Mas são carros pra Fazer trekking Em dunas Em off road Muito show de bola E a Tem essa Essa rampa aqui Feita Pra ser Transportada Nessa caminhoneta Muito show Olha só Essa combi aqui Uma 2000 Mas toda Interassa Toda Inteira É uma Não é uma Clipe Já é uma Aquelas Teto alto Tem um Climatizador Não é um Home É É uma Híbrida O cara Diz que Transforma Numa cama Também O banco Certo E viaja Com ela Certo Mas Ela não é Totalmente Home Não Muito bonita Toda restaurada Muito show De bola Não é Eu acho Não acredito Que o carro Pra botar Uma roda Dessa Ele vai Encarar A rodovia E pegar As estradas Que eu peguei Porque Essas rodas Daí Não aguentam Não Pegar Uma estrada Daquela Lá De Tocantins Eu peguei Uma Que era Até Off road Certo Quase Que eu Não saio Dela Olha Que Muito Show De bola Olha Esse Com certeza É Um dos maiores Encontros Que eu já fui Certo Já fui Alguns Lá Pro lado De Curitiba Certo Eu fui Um lá Em Itajaí Também Muito Carro Mas era Mais motor Home Aqui Não Aqui É Como é Que se diz É Geral Clássico Geral Tem Carro De todos Os tipos Para todos Os gostos Certo Alguns Bem exóticos Nesse Juracicá Aqui É um Toyota Bandeirante Muito Show De bola Todo Customizado Muito Show De bola Mesmo Tem um Outro Ali Também São Três Um Do lado Do outro Deve Pertescer Algum Grupo Esses Carros Tem que Usar Para Transporte Turista Nas Praias Aqui De Fortaleza Certo Também Se faz Muito Isso O Sol Tá Alto São Aí Três Horas Da Tarde Três Aliás Já Vai Dar Três E Meia Mas Porra Que Solzinho Pra Queimar Está Forte Mesmo Tá Quase Ardendo Tanto Quanto Sol De Meio Dia Na É De Verão E Mais Outro Carro Bem Outro Jeep Assim Bem Bem Estranho Um Jeep Mesmo Da O Ilho Deve Ser Perigo Aqui Tem Gente Andando De Mota E Se Não Tiver Cuidado Você Pode Até Ser Massacrado Olha Só Esse Fusquinha Antigo Antigo Não Moderno Fusca Moderno Último Fusca Modelo Fusca Andaram Fazendo Aqui Tem Outros Carros Também Mais Antigos Muito Show De Bora Jogos Vez Fusca Diz Fusca Tira uma vez por ano que em calcaia, por isso que já é tradição, local, por isso que dá essa fluência assim tão, tem uma fluência fora de série, e vai até sete horas da noite. Olha só esse chevete, esse chevete é o chevete do rapaz que eu conheci, aqui é só chevete, olha só, verdinho aqui, muito show de bola. Eu acho que aqui é um espaço pequeno, para a fluência que tem, tem gente querendo entrar no evento e não tá conseguindo porque não tem mais vaga. Chevete, chevete, aqui parece só chevete, só chevetão. Beleza, a bola que passou é aqui, tô na área, batendo o pé é pênalti, me derrubaram é pênalti. Que chevete, de todas as cores, para todos os gostos, de todos os amores, olha só o motor desse aqui, olha, todo cromático, bem caprichado. Aqui é a única sombra que tem, olha que bom, é paventando o ventinho preso, acho que eu vou ficar por aqui, a minha cola coração já tá pegando a sombra ali, olha. Aqui, cola coração aqui, olha. Bom pessoal, falei tanto que era, é classic dark, calcaia, classic dark, não, é calcaia, classic custom. O maior encontro, o maior encontro, de cultura, dos tomes do Ceará. Então, o encontro é esse, né? Fala, tem Auto Car Center, tem várias coisas, mas é, mas carro antigo, motos, é tudo. É tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Então, aqui, vocês vão ver aqui, olha, calcaia, classic, gostou. Calcaia, classic. Fala, calcaia, 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 calca Tem uma combinha ali que eu vou querer ver ela mais de perto, é uma combinha assim meio estranha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Música 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 Bom, eu acho que já é hora de eu partir, né? Aqui a polícia vai falar só, aqui ó Cheio escurinho do cinema Longe de qualquer problema Música 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 Música